Reviravolta no caso do médico que morreu depois de cair em campeonato de ciclismo. Vídeo mostra que um outro ciclista que invadiu a contramão provocou o acidente. A atleta que levou um tiro no olho durante assalto já está em casa. Ela perdeu a visão, mas se recupera bem. No futuro vai usar uma prótese. Quadrilha presa com meia tonelada de maconha em Guarapari. Um dos suspeitos chegou a oferecer 500 mil reais para que o grupo não fosse detido. Seu Alciones, o homem que tem dois corações. Um é artificial e é graças a ele que o pernambucano já ultrapassou os seis meses de vida que os médicos deram. Mas como será a rotina sabendo que é esse aparelho que o mantém vivo? Está aí sem saber como controlar aquela vontade terrível de atacar guloseimas? Experimente colocar aveia na alimentação. Já já vamos entender melhor os benefícios desse alimento. As últimas horas de uma competição pra lá de gostosa. Termina hoje a votação dos petiscos do concurso Roda de Boteco. Fábio! E o fim de semana promete com as dicas da Agenda Cultural de hoje. Sente só o clima com essas feras da música brasileira. O Tribuna Notícias, segunda edição, está começando. Sente só o arroz com feijão. O pai está no trabalho preocupado. Boa noite. Reviravolta no caso do médico que morreu depois de uma queda em um campeonato de ciclismo. Imagens mostram que outro atleta provocou o acidente. Vamos ver no vídeo agora? Não? Ah sim, daqui a pouquinho. Vamos agora com essa reportagem, pessoal. Seu Alciones é um pernambucano muito gente boa, que viu a vida ficar por um fio. O coração estava tão fraco que não passaria mais de seis meses funcionando. Foi aí que os médicos decidiram colocar no seu Alciones um coração artificial. Agora, a maior preocupação dele é só recarregar as baterias do segundo coração. Veja só como é isso. Há pouco mais de quatro meses, Alciones ganhou uma nova chance de viver. Ele teve um infarte em 2012 e o coração dele começou a inchar. Cresceu tanto que deixou de funcionar como deveria. No ano passado, o segurança recebeu uma triste notícia. Foi informado pelo médico que teria apenas mais seis meses de vida. Foi um desespero para a família. Nossa, eu chorei muito. Fiquei muito nervosa. Comecei a chorar, pedi a Deus para proteger ele, que nada ia acontecer. Para se ter uma ideia, o coração dele funcionava com apenas 25% da capacidade total. O ideal é pelo menos 60%. Alciones acredita que o infarte foi o resultado de maus hábitos. Ele era fumante e também gostava de comidas gordurosas. Era um paciente com iminência de morte. Era um paciente em estado já avançado de insuficiência cardíaca, falência renal, falência cardíaca, evidentemente. E com uma probabilidade de morte muito grande. Mas o prazo dado pelos médicos passou. E o segurança continua vivo graças a este aparelhinho. O equipamento, feito de titânio, funciona como um coração. Ele ajuda a bombear o sangue para o restante do corpo. É estranho ainda me sinto saber que tem um coração palpitando e outro girando. Na verdade, eu tenho dois no momento. Além de ter um só coração, eu tenho que bater lento, porque esse precisa ser trocado. Mas tem essa válvula girando aí que está me dando uma sobrevilha. E é por isso que eu estou aqui. Além de Alciones, outras 30 pessoas em todo o país também já receberam o aparelho. O segurança mora em São Paulo, mas veio ao Espírito Santo neste final de semana. Ele veio compartilhar com cardiologistas aqui do estado como é viver com o coração artificial. É um dispositivo que precisa de um diferencial social, de um diferencial psicológico, de um cuidado a mais, mas que dá a qualidade de vida para o paciente normal praticamente. É um paciente que tem uma qualidade de vida muito boa em casa, com a família, e que pode aguardar o transplante ou pode viver com esse aparelho até o resto da vida. A única preocupação que Alciones tem hoje é recarregar as baterias do aparelho. Ele tem oito, mas usa apenas duas por vez. Cada uma tem duração de 12 horas. No dia a dia também toma alguns cuidados, sempre com a ajuda da companheira, com quem está junto há 25 anos. Ainda tenho medo de sair sozinha. Quando eu saio, eu saio com a minha esposa e ela está sempre ali atrás. Sempre que alguém encosta, ela põe a mão aqui para que não encoste, não rompe o fiozinho. Ela é minha protetora, na verdade, ela é minha protetora. Ah, gente, com uma companheira dessas, o seu Alciones merece mesmo viver muitos e muitos anos, né? Gente, agora sim. O caso do médico que morreu depois de uma queda em um campeonato de ciclismo. Imagens mostram que outro atleta provocou o acidente. Veja no vídeo o momento em que um ciclista invade a pista na contramão, fora da área de prova. Ele é advertido pelos fiscais e retorna para o meio do pelotão. É possível perceber que o atleta atrapalha o fluxo da prova. Ele bate em um competidor que esbarra na bicicleta, guiada pelo médico, que perde o equilíbrio e cai. O ortopedista Christian Nofre de Souza, de 39 anos, usava todo o equipamento de segurança necessário. Ele morreu no último dia 15, depois de vários dias internado. O caso está sendo investigado pela delegacia de Anchieta. O vídeo foi divulgado pela Associação de Ciclismo do Estado. Agora vamos falar da recuperação da atleta que levou um tiro no olho durante uma tentativa de assalto na Serra. Gente, ela teve alta e está em casa desde ontem, ao lado da família. O assaltante ainda não foi preso. O policial perdeu a visão do olho esquerdo. Ela teve que retirar o globo ocular e vai receber uma prótese, mas ainda não há previsão para o procedimento. Na última quarta-feira, ela estava em um ponto de ônibus no bairro Chacaraparreiral, na Serra, quando o bandido atirou durante uma tentativa de assalto. O criminoso aparece nessas imagens mancando, mas ainda não foi encontrado. A polícia suspeita que ele tenha sido baleado por um guarda municipal que presenciou o crime e atirou contra ele. Por enquanto, a atleta prefere não dar entrevista. Nós falamos com a mãe de Paula por telefone e ela disse que a filha se recupera bem e está confiante. E a gente fica muito feliz com essa recuperação da Paula, né? Rapaz de 18 anos é assassinado a pauladas na linha do trem. Os suspeitos foram presos logo depois do crime. E mais, meia tonelada de maconha é apreendida com quadrilha em Guarapari. Hora do giro policial. É muita droga. Meia tonelada de maconha. Parte estava enterrada em um sítio em Guarapari e o restante pronto para ser entregue já dentro de uma Kombi. Mas a polícia chegou e prendeu a quadrilha. O grupo só negociava grandes quantidades da droga. Eles recebiam só quantidades em toneladas, as importações deles, que chegavam que eram tudo toneladas de droga. E eles repassavam, inclusive, a informação que eles tinham duas toneladas de drogas. E a gente conseguiu apreender aproximadamente 500, meia tonelada. Isso, para você ver como é que a movimentação deles é rápida. Quando chega, eles já saem distribuindo. Os suspeitos também estavam com armas poderosas. O poder de fogo dessas armas são nível exército. São três armas longas, incluindo uma 12. Temos aqui uma pistola 9 milímetros. E essa arma aqui, que é uma Uzi semi-automática de fabricação israelense. Só que é uma arma de alto poder de fogo. Todos são do Rio de Janeiro e lá tem ligação com o Comando Vermelho. Aqui, a relação é com o primeiro comando da capital. Na hora da abordagem, Arthur Cortes Coelho chegou a oferecer nada menos que 500 mil reais ao policial para liberar o grupo. Foi em vão. Em Vila Velha, um crime na linha do trem de Covid baixo. O jovem Jonathan do Carmo, de 18 anos, foi morto a pauladas, pedradas e facadas. Ele estava em uma festa quando foi retirado à força por um grupo e depois assassinado. Os cinco suspeitos foram detidos. A guerra do tráfico de drogas pode ter motivado a morte. Você já deve ter ouvido falar que a veia faz bem à saúde, né? E faz mesmo. Ajuda a combater o colesterol e o diabetes. Quem olha assim nem imagina o bem que ela faz para a saúde. É rica em fibra, é fonte de energia, controla os níveis de açúcar no sangue. Ah, não tem como ficar sem, né? A veia tem que fazer parte do nosso dia a dia, não é? Extremamente importante a veia. Mas para nos ajudar melhor a montar um bom cardápio, a gente resolveu convidar uma nutricionista que vai nos dar algumas dicas. Então, Luânia, a gente tem aqui, olha, maçã, banana e aveia. Uma combinação perfeita para o café da manhã, né? Com certeza. A aveia, ela é fantástica para a saúde e ela pode ser incluída no café da manhã, nos lanches, no almoço, no jantar, em qualquer horário do dia. Incrível, né? E claro, dá para misturar a aveia com outros alimentos também. Ela é rica em especial em uma fibra que se chama beta-glucana. Essa fibra, quando entra no nosso intestino, ela vai formar um gel que vai dar saciedade, então é excelente aí para perda de peso, para quem está querendo emagrecer. E também essa beta-glucana, quando forma esse gel no nosso intestino, ela combate as bactérias ruins do intestino. Portanto, vai ajudar no funcionamento do intestino, que é essencial para a nossa saúde. Além disso, faz um bem danado ao estado emocional. Ajuda a diminuir os níveis de ansiedade. Todos os alimentos que têm essas vitaminas, eles dão uma sensação de felicidade, porque eles aumentam os hormônios do bem-estar. Além disso, a aveia, ela é importantíssima para quem está com colesterol alto, com a glicose alterada, com diabetes. Dá uma sensação de que aquele alimento está sendo digerido lentamente. E aí, a glicose não vai subir rápido quando eu consumo uma refeição. Com isso, eu consigo que não haja um pico de insulina. E aí, diante disso, eu consigo um grande benefício para quem é diabético e tem a glicose alta. Viu só? A gente se sente bem melhor, né? Em todos os sentidos. É bom para o organismo, né? A gente vai no banheiro tranquilo. E a recomendação é três colheres por dia ou meia xícara de chá para ajudar a controlar o colesterol e manter as taxas de açúcar no sangue na medida. O ônibus do Transcol se envolve em batida. E na hora da ocorrência, os policiais tiveram uma surpresa. O coletivo era roubado. Como assim? Veja na matéria de Jairson Ferreira. O ônibus do sistema Transcol foi levado para a delegacia de Vitória. O coletivo da linha 509 seguia do terminal de Carapina na Serra para o terminal de Campo Grande, em Cariacica. A viagem foi interrompida no bairro Santa Lúcia, aqui na capital. O ônibus foi atingido por um carro de passeio neste trecho da reta da Penha. De acordo com a polícia, a batida foi leve e ninguém ficou ferido. Do daqui, os condutores seguiram até o posto do batalhão de trânsito da polícia militar, que fica na subida da terceira ponte. Os condutores foram registrar um boletim de ocorrência. Mas durante o procedimento, os militares perceberam que algo estava errado com a documentação do ônibus. De acordo com a polícia, o coletivo estava com restrição de roubo. É que o veículo foi roubado do terminal de Carapina em outubro do ano passado. O responsável pelo furto seguiu com o ônibus até o bairro 13 de Maio, em Viana, onde o coletivo foi abandonado. Estava sem as câmeras de segurança. Na ocasião, um ex-cobrador da empresa confessou o furto. Ele disse que queria se vingar por ter sido demitido. Eu quebrei as câmeras e não quebrei onde estavam armazenadas as filmagens, porque eu queria que eles vissem que foi eu mesmo. É mais fácil que eu tomar leite com o Todd. Há nove meses, o coletivo circulava com a restrição de roubo, o que é proibido, segundo a polícia. Por isso, o ônibus não pôde seguir viagem. Quem nunca comprou por impulso, hein? Uma pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros têm esse hábito perigoso. Vitrines cumprem muito bem o papel delas, atrair os clientes, ou melhor, quem está disposto a gastar. Para isso, exibem produtos bonitos e preços convidativos. Uma perdição para quem não resiste a um desconto. Eu gasto muito roupa, sapato, acessórios. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o conhecido SPC, mostrou que mais da metade dos consumidores compram por impulso. Sabe aquela história de que é a mulher quem gasta mais? Pois é, de acordo com a pesquisa, isso é verdade. Elas representam 57% dos consumidores entrevistados. E o maior motivo que leva à compra compulsiva está escrito naquele cartaz ali. Os principais motivos estão associados a primeiras promoções, atratividade de preços em geral também. Tem um fator ligado ao próprio produto em si, tanto da beleza do produto, quanto da sua funcionalidade, e até mesmo a forma de pagamento, que é um item que pode facilitar uma compra por impulso. Se deixar levar pelos atrativos oferecidos pelas vitrines, o consumidor pode ter problemas. O economista alerta para o endividamento. Você tem aí, com esse descontrole orçamentário, uma dificuldade em assumir algumas contas que surjam por imprevisto. Se alguém fica doente, precisa comprar um remédio, você precisa ter uma reserva. E até mesmo para realizar algum sonho mais importante, como a aquisição da casa própria. Esta professora revela que já comprou várias vezes por impulso. Mas hoje ela se controla, porque quer juntar dinheiro para uma festa de casamento. Maquiagem é no salão que você vai lá, faz um cabelo, faz uma unha. Você fazia toda semana, você começa a fazer de 15 em 15. E aí nisso você vai cortando e evitando de ter gastos. É isso aí. Olha, faltam poucas horas para terminar a votação. Uma das mais gostosas que existem. Aquela para escolher o melhor petisco de boteco. Boteco sem aquele pagodinho não é boteco. Pois é, e essa é a trilha sonora dessa delícia aí, o casadinho de tilápia com camarão. Hum, só em falar já dá água na boca, né? Na verdade, nem dá para falar nada, né Luciana? Pela expressão, está ótimo, né? Hum, sensacional. Maravilhoso. O Botecão é uma competição tradicional já. Na disputa estão 21 bares e 19 botecos da Grande Vitória. Esse aqui em Vila Velha é a primeira vez que entra no páreo. A gente trabalha muito para achar um prato bom, que seja agradável para todas as pessoas, né? E a gente vem um mês aí tentando achar um prato que seja bem competitivo. E a nossa chefe de cozinha, a nossa, a Fernanda, acertou em cheio em fazer esse prato para a gente. A galera vota também no melhor garçom. E o Everton é o cara, viu? E para servir não tem que ter só jeito, não. Tem que ter também simpatia, sabe? E conhecer o que serve, é lógico. O que é o casadinho de tilápia? Camarão VM. Envolvido no camarão VM, vem o filezinho de tilápia. Ele vem frito. Vem oito unidades nele. Acompanha o molho especial do chefe. O molho especial deu um pouquinho de trabalho até a gente acertar o ponto. Porque ele leva um pouquinho de alpaca-parras. É onde que dá o tchanzinho do prato. O segredo do chefe é esse. A votação termina hoje e o grande evento acontece na semana que vem. Para votar hoje, o último bar deve fechar e ir por volta aí de meia-noite, uma hora da madrugada. É hora de dar o seu voto. Amanhã tem bar que ainda continua servindo petisco. E depois no botecão, todos os petiscos com preços promocionais. Estarão lá. Mas hoje é o último dia para dar o seu voto, para dar a sua avaliação. Olha, deu água na boca esse petisco, hein? Gente, sexta e sábado que vem acontece o Botecão na área verde do Álvares Cabral. Informações sobre os botecos e petiscos no site rodadeboteco.com.br. E já já tem mais dicas para curtir o fim de semana na nossa Agenda Cultural. É rapidinho o nosso retorno. Agora vamos às dicas da nossa Agenda Cultural. Boa noite, galera! Tô de volta. Bora conferir a programação do fim de semana? Anota aí! Os cantores Zé Ramalho e Alceu Valença embalam a noite de hoje aqui na capital. A vida da boa... Eles fazem show na Arena Vitória em Bento Ferreira. É a partir das 10. Amanda na cozinha fazendo arroz com feijão... Quer curtir aquele friozinho das montanhas? Domingos Martins é o lugar certo. O Festival do Vinho vai aquecer o Rancho Lua Grande. É hoje, a partir das 9. Sábado que vem, tem mais. O funkeiro MC Tarap é a principal atração dessa noite. Hoje também rola show da banda Rosa de Saron. É o Festival Vem Louvar. O evento acontece no Matrix Music Hall em Cariacica. É daqui a pouco, às 10. Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Tá procurando um bom filme de ação pro fim de semana? Assista O Ex-Terminador do Futuro Olho cada um de vocês e vejo as marcas desta longa e terrível guerra John Connor é líder da resistência dos humanos. Ele envia o Sargento Carl Rice de volta ao passado. Seu dever é proteger Sarah Connor e salvar o futuro. Mas uma mudança acontece. Agora, Sargento Rice se encontra em uma nova versão do passado. Um de seus improváveis aliados é o Guardião. Sua missão é redefinir o mundo. Já nos maiores cinemas do estado. Eu voltarei. O que? Mas, se você quer dar boas risadas, uma ótima dica é o filme Meu Passado Me Condena 2. Fábio e Miá enfrentam a primeira crise do casamento. Ela pede o divórcio. Fábio, eu quero me separar de você. Olha, eu tô tocando o telefone. Minha avó morreu. Mas, mesmo assim, é convencida a viajar com ele. Aí é Portugal! Cheguei! O avô de Fábio ficou viúvo e precisa do consolo do neto. Puta, véi! Como é bom estar casado! Maravilhoso! É nesta viagem que Fábio enxerga a chance de salvar seu casamento. Oi, Miá! Fábio, tava aqui ajudando com as tetas. Da vaca, da vaca! E atenção, fãs dos Beatles! Hoje e amanhã vocês vão poder se divertir ao som da banda cover Beatles Forever. O musical acontece no Teatro Universitário em Goiadeiras. A primeira apresentação é já já às nove. Amanhã às sete da noite. Tá recheado de opções, né? Agora é só escolher. Boa diversão e até sábado que vem! É isso aí. Aproveite bem o seu fim de semana. A gente vai ficando por aqui. Pra você, uma boa noite. Boa diversão e até sábado que vem! Boa diversão e até sábado que vem!